É galera, e pelo que tudo indica, MIUI 14 com base no Android 13, a saga interminável de atualizações, finalmente vem chegando aí ao seu fim e logo menos iniciaremos mais uma interminável saga de atualizações, só que agora da MIUI 15 com base no Android 14. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende aí para mais pessoas. Bom galera, pelo que tudo indica, segundo os últimos vazamentos, a Google irá lançar na próxima semana uma versão estável do Android 14 para os seus dispositivos, que são aí os dispositivos da linha Pixel. Por outro lado, a Xiaomi não quer ficar para trás e já iniciou aí os testes da MIUI 15 na versão chinesa e também do Android 14 para mais dispositivos, tanto na versão chinesa como na versão global. Galera, aqui na descrição do vídeo tem um link aí de uma matéria completa que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, é do site Xiaomi Ynet, é uma fonte super confiável, e aí vocês acessam aí para a gente conferir aqui na íntegra essa matéria, beleza? Bom, aqui tem uma matéria imensa falando um monte de coisas aqui sobre o Android 14, MIUI 15, que não vem muito ao caso, mas se vocês quiserem ler depois, vocês dão a lida aí na íntegra, mas nós vamos focar aqui nos novos dispositivos que estão testando aí a MIUI 15 e Android 14 na versão global. Aqui temos os dispositivos com seus respectivos codinomes e, galera, temos aqui o MyFly, que é o Xiaomi 12S, aqui a versão chinesa, MIUI 15 com Android 14, vamos passar aqui para o lado. Temos aqui o Zeus, que é o Xiaomi 12 Pro, também MIUI 15 já testando com Android 14, porém versão chinesa. Aqui nós temos o Xiaomi 12, MIUI China, MIUI 15, Android 14. Aqui nós temos o Inulo, eu nem sei qual que é esse dispositivo aqui, deve ser algum dispositivo que ainda irá ser lançado aí. Aqui nós temos o ROC, versão global, MIUI 14 ainda, com Android 14, já testando aí na versão global, testes internos, beleza? Vamos passar aqui para o lado, temos o Xiaomi 11T, também já testando aí o Android 14, versão global, porém MIUI 14, pelo que tudo indica aqui. Aqui nós temos o Yeshu, se não me engano é o Xiaomi Civ 3, que será aí o Xiaomi 14 Lite, muito provavelmente, testando a MIUI 15 já também, com Android 14, versão chinesa. Aqui nós temos esse dispositivo que eu também não sei qual que é, deve ser algum outro aí que vai ser lançado ainda, o MIUI 15 e Android 14. Aqui nós temos o Sky, que é o Redmi Note 12R, versão chinesa, Android 14, já testando aí também. Temos aqui o Tapas, é o Redmi Note 12 4G, já testando aí o Android 14, na versão global. Temos aqui o Topaz, eu acho que é assim que se pronuncia, que é o Redmi Note 12 4G NFC, versão global, também testando aí o Android 14, deve ser com MIUI 14 também, não especifica aqui, mas é MIUI 14, acredito eu. O Poco X5 Pro, já testando aí o Android 14 na versão global. O Poco X5 Pro, na versão chinesa, testando aí a MIUI 15 com Android 14, na versão global é MIUI 14 ainda. O Poco X5 5G, já testando aí também o Android 14 na versão global. O Poco M4 5G, na versão global, ele está em testes aqui também, do Android 14, é o Poco M4 5G, na versão global. E na MIUI China já está testando aí a MIUI 15 com Android 14, quem menos anda, voa aqui, tá galera? Aqui temos outro dispositivo que deve ser lançado ainda, eu não sei qual que é, eu acho que esse aqui que é o K70, não sei. Deixo corrigido aqui na edição do vídeo, vocês vão lendo aí. Esse dispositivo também eu não encontrei, testando aqui o Android 14 com MIUI 15 na versão chinesa, os dois aqui. Parece que é algum dispositivo que vai ser lançado ainda, certo? E aqui nós temos, por último, o Poco F4 GT, que é o Redmi K50 Game, se eu não me engano, na versão chinesa, tá? Poco F4 GT, porém, aqui está em testes da MIUI 15 com Android 14 na versão chinesa. A versão global, ele ainda não está testando. Então, esses são os dispositivos. Lembrando que o Xiaomi 13, o Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi 12T já estão testando aí o Android 14, já tem um tempinho. Inclusive, já saiu uma versão aí developer e logo menos irá sair a versão via horta aí para quem se inscreveu no programa para ser testador beta aí do Android 14 na versão global, tá? Então, a Xiaomi vem voando baixo aí. A coisa está acontecendo muito rápido. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. E aí